Nosso repórter Victor Lira, ele tem os principais acontecimentos, as últimas ocorrências, as mais recentes agora, na área da polícia DHPP ao vivo. Fala Victor, bom dia! Fala Mike, muito bom dia pra você e bom dia pra todos acompanhando o Balanço Geral Manhã. A gente tem algumas ocorrências aqui do Recife e região metropolitana relativas a ontem, né? Uma delas aconteceu no bairro Iputinga, aqui no Recife, por volta das 7 horas da noite. A polícia recebeu essa comunicação, foi ao local e se deparou com uma vítima ao chão com vários disparos de arma de fogo. O pai dessa vítima estava no local, conversou com os policiais, falou que ele havia saído à tarde e à noite. Esse padrasto dele, que é o padrasto, na realidade, recebeu essa comunicação que ele havia sido assassinado. Ao constatar a ficha criminal dessa vítima, a polícia verificou que ele já tinha várias passagens devido a roubo e porte ilegal de arma de fogo. Outra ocorrência que a gente teve acesso aqui foi em Abreu e Lima, mais um homicídio. Esse a gente tem a identificação, é Ellison Gomes de Melo, mais um que estava aí encontrado em via pública, também com vários disparos de arma de fogo. A vítima estaria consumindo drogas no local, segundo a polícia, quando foi assassinada. Uma outra ocorrência que a gente tem aqui, Mike, é em Olinda. Olha só, isso aconteceu na rua Santa Elias, no bairro Monte. A equipe da polícia se dirigiu até o local, mais uma vez encontrou uma vítima lá com vários disparos de arma de fogo. E também tem a identificação aqui dessa pessoa, Ananias Tavares Pereira. Todas essas ocorrências, viu, Mike? A polícia falou que eram desentendimentos com grupos criminosos motivados pelo tráfico de drogas, né? Aquele tradicional acerto de contas. Quem está na criminalidade, Mike, simplesmente, esse é um dos destinos mais prováveis. Mike, foram essas ocorrências registradas aqui no DHPP.